Oi gente, aqui é o Lucas, voltando a gravar depois de tanto tempo. E, bom, hoje eu vou falar sobre o tema que é Lúcifer, né? Mas antes de ir para esse tema em si, só dar dois lembretes bem rápidos. O primeiro é que eu gravei uma entrevista de uma hora e meia para o meu amigo Ricardo Oliveira no canal dele. O tema é sobre a imortalidade da alma. Então, ali eu falo sobre vários assuntos, sobre a parábola do Henrique Lázaro, sobre as provas do aniquilacionismo na Bíblia, vários outros assuntos polêmicos. Então, se você quiser ver aí como ficou a entrevista, ficou bem bacana, bem legal, é só entrar no link que está na descrição do vídeo. E o segundo é que eu publiquei esses dias o meu novo livro, dos 500 anos da reforma, Como o protestantismo revolucionou o mundo, o volume 2 da trilogia. E nesse volume eu falo como que a reforma estimulou o desenvolvimento do capitalismo e proporcionou todo o desenvolvimento econômico que a gente tem hoje. Então, se você tem interesse em descobrir isso, então é só entrar lá no site www.lucasponsorio.com. O livro está lá em PDF, o PDF está gratuito lá, né? Para você baixar, se você quiser também tem a opção de compra da versão impressa. Então, vai lá correndo, o livro ficou bem bacana, ficou lá mais de mil páginas, né? Então, vai ter bastante conteúdo de sobra, se você quiser, né? Se você tem interesse sobre isso, é um livro bastante útil. Então, sobre o tema de hoje, o tema, como eu falei, vai ser sobre Lúcifer, né? A grande questão é, será que esse Lúcifer, não da Netflix, o Lúcifer da Bíblia, né? Mas será que ele realmente está na Bíblia? Essa é uma grande questão. Se você for procurar na sua Bíblia, provavelmente você não vai achar Lúcifer em lugar nenhum. Por quê? Porque pouquíssimas traduções vertem por Lúcifer hoje em dia, né? Eu estou aqui com uma das traduções que traduz por Lúcifer, né? Aumenta corrigida e fiel, onde ela diz, né? Isaías 14, 12. Aqui você vê, né? Por esse versículo, que realmente está falando Lúcifer. Entretanto, se a gente for para outras traduções, por exemplo, estou aqui com a NVI, né? Do mesmo versículo. Como você caiu nos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atiado a terra, você que derrubava as ações. Lá na amenda corrigida e fiel, está escrito, ó Lúcifer. Aqui na NVI, não tem mais Lúcifer. Tem aqui apenas estrela da manhã. A grande questão é, qual é o correto? Seria Lúcifer ou seria estrela da manhã? Porque Lúcifer é nome próprio, né? Se você usar essa Bíblia, né? Nessa versão da amenda, você vai ver lá que está com L em maiúsculo, né? É um nome pessoal. Agora, na NVI, estrela da manhã está em minúsculo, porque não é o nome de uma pessoa. É apenas a descrição, né? Do que essa pessoa é. Então, a questão é, qual é a tradução correta? A gente vai ver que no latim, está realmente Lúcifer. Lúcifer, entretanto, quando Jerônimo traduziu a Bíblia lá no século, no final do século IV, passagem para o século V, ele verteu Lúcifer não como um nome próprio, né? Mas simplesmente porque em latim, o termo estrela da manhã significa Lúcifer, né? Quer dizer, ele é transliterado como Lúcifer, né? A tradução para o latim é Lúcifer. Mas não era um nome próprio, nem era essa a intenção de Jerônimo quando ele traduziu. Agora, muito tempo mais tarde, a King James, que é uma versão inglesa muito famosa e também é uma boa versão no geral, só que ela cometeu esse equívoco de verter Lúcifer. Ao invés de ela traduzir Lúcifer, né? Do latim para o inglês, né? Ela preferiu simplesmente manter Lúcifer, né? Ou seja, ela não fez uma tradução, ela simplesmente fez uma transliteração. E aí acabou acontecendo que ela criou Lúcifer, né? Ela acabou criando esse personagem, esse ser, né? Com esse nome pessoal que na verdade não é o nome dele, né? A única vez que ele menciona Satanás é com esse homem mesmo, Satanás, né? Às vezes com o diabo, o demônio, mas ela nunca dá um nome para ele, né? Ela nunca chama de alguma outra coisa, né? O único nome que ele tem na Bíblia é Satanás, que significa adversário. Aqui em Isaías, Estrela da Manhã não é o nome do diabo, não é algum nome pessoal. É apenas aquilo que ele era. Por quê? Porque aqui em Isaías 14 é a descrição do que o diabo era antes dele cair, né? Ou seja, quando ele ainda era um anjo de luz. E quando ele era um anjo de luz, ele era realmente uma estrela da manhã, porque ele refletia a glória de Deus, né? Enquanto ele ainda estava no céu, enquanto ele ainda era um anjo puro, um anjo de luz. Obviamente, depois que ele caiu, ele deixou de ser uma estrela da manhã, justamente porque ele caiu, né? Então, chamá-lo de Lúcifer hoje é um grande equívoco. E tem um versículo que prova isso com muita clareza. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, que diz. Aqui o termo estrela da manhã é exatamente o mesmo que está lá em Isaías 14, 12, do texto que a gente leu lá, referindo-se ao anjo que a gente chama de Lúcifer. Só que nesse texto ele está não falando do diabo, ele está falando de Jesus, né? Ou seja, Jesus é descrito como estrela da manhã, da mesma forma que Lúcifer, né? Entre aspas, né? Lúcifer é descrito como estrela da manhã lá, naquele capítulo de Isaías. Então, a gente vai falar o quê? Que Jesus é o próprio diabo? Óbvio que não, né? Mas sim que Jesus é a estrela da manhã, da mesma forma que o anjo, né? Que nós chamamos de Lúcifer, mas que na verdade a gente diz que não é um homem próprio, ele também era uma estrela da manhã antes da queda, né? Porque é um termo para, repito, para se referir, né? Alguém que reflete a glória de Deus, né? Alguém que é puro, né? Lúcifer, entre aspas, ele era puro antes da queda. Então, a partir do momento que ele cai, não pode mais ser chamado de estrela da manhã, justamente porque ele caiu, né? Ele não reflete mais a glória de Deus. Mas Jesus sim. Então, Jesus é chamado de estrela da manhã no Novo Testamento. E nesse texto é engraçado que a King James não traduz por Lúcifer, né? Obviamente. Nem iria querer causar uma confusão nesse tipo. Ela simplesmente inverte por estrela da manhã. Inclusive, a Almenda, Corrigir e Fiel, aquela mesma versão que traduz por Lúcifer, o texto de Isaías, aqui nesse texto o mesmo termo é traduzido por estrela da manhã e não por Lúcifer. Por quê? Porque eles saberiam que isso iria refutar a tese deles e, além do mais, iria causar uma grande confusão, né? Jesus é Lúcifer? Será que Jesus é o diabo, né? Ia causar essa confusão totalmente desnecessária, porque eles inverteram como um nome pessoal algo que, na verdade, não é o nome pessoal lá no texto de Isaías. Inclusive, tem um santo cristão lá do século IV, né? Chamado São Lúcifer, né? Não sei se você já ouviu falar nele. Até a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei surpreso, né? Como assim, São Lúcifer? Será que Adão é igreja satânica esse cara? Não. É da igreja cristã mesmo. Por quê? Porque naquela época, Lúcifer não era um nome ainda dado ao diabo, justamente porque eles sabiam que Lúcifer significava apenas estrela da manhã, né? E Jesus é chamado estrela da manhã. Então, eles não tinham nenhum problema com isso, né? Na época, não se chamava o nome Lúcifer como uma referência ao diabo. Então, eles chamavam a pessoa de Lúcifer, davam esse nome para os filhos deles e um deles, inclusive, se tornou um bispo cristão de muito renome, né? Bastante respeitável e que foi canonizado por algumas igrejas mais tarde. Então, inclusive, foi feita muitas homenagens a São Lúcifer. Se isso fosse feito no dia de hoje, seria, no mínimo, bastante assustador, né? Seria bastante escandaloso, né? Mas, como eu falei, naquela época, Lúcifer não era entendido como sendo o nome do diabo. Então, por isso, não havia nenhum problema, né? Em chamar de um santo bispo cristão de Lúcifer, né? Então, basicamente, é isso. Não é certo chamar de Lúcifer, o diabo de Lúcifer, né? Obviamente, a gente pode usar, né? Mas não no sentido como se, ó, realmente o nome dele é Lúcifer mesmo. A gente pode usar no sentido coloquial, né? Porque ele é chamado de Lúcifer por muitas pessoas. Então, a gente poderia chamar no sentido coloquial, mas não no sentido próprio do termo, né? Porque, repito, Lúcifer não é um nome próprio. O melhor é chamar apenas, realmente, do que o Bíblia chama ele, de fato, que é Satanás, que é o adversário de Deus, né? E não uma estreia da manhã, que é algo que ele não é mais. Então, é melhor chamar da forma que o dia mesmo chama. Então, basicamente, é isso, pessoal. Não se esqueçam de assistir a entrevista que eu fiz lá, que eu fiz lá no canal do Ricardo Oliveira e também de baixar o livro lá sobre os 500 anos da reforma, o segundo volume. Tá lá no meu site, é só entrar lá e baixar o livro lá e faça bom proveito. É isso, pessoal. Um abraço, valeu, falou! Um abraço, valeu, falou!